Música Muito bom dia Rio Grande do Sul, agora 11 horas e 42 minutos, a semana chegou ao fim, sexta-feira 21 de maio, coisa bem boa, principalmente para quem tem folga no fim de semana. Veja agora os destaques desta edição. Acidente trágico e impressionante em Porto Alegre, carro parte ao meio após bater em poste, motorista de 30 anos não resistiu, por que o carro estava em alta velocidade? Tristeza e dor no velório do policial morto em tentativa de assalto em Pelotas, cortejo e homenagens pelo Estado marcaram a despedida do soldado William. Policial bom para cachorro e bom de faro, você vai conhecer o Bach, o pior inimigo dos traficantes de Alvorada. Agora sim, já dá para pensar só na final do gauchão, porque o Grêmio goleou e se classificou na Sul-Americana. No Inter, um baita alívio com a vitória na Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Estamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e eu agradeço muito a companhia de vocês nesta semana. Segunda-feira o André está de volta e eu de volta para a reportagem. Mas antes a gente tem muita notícia até a uma hora da tarde. E a gente começa falando sobre pandemia, porque ela não acabou. E os índices estão, infelizmente, piorando. Mas três regiões aqui do Estado estão com alta nos índices de casos e internações por causa da Covid. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A situação é preocupante. E colocou Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana em estado de alerta, segundo o novo sistema, aquele de monitoramento do Estado, dos três As. Lucas Abate, bom dia. O que motivou esta mudança? Bom dia, Lu, e a todos que nos acompanham. Essas áreas já haviam recebido um aviso no início da semana, mas os números apontaram para o risco de avanço do coronavírus. O aumento dos casos, junto com a ocupação, o aumento da ocupação dos leitos de UTI, mostram o agravamento da Covid-19 nessas cidades. As cidades foram notificadas, devem tomar medidas mais rígidas nos próximos dias. E se isso não acontecer e a doença continuar se espalhando de forma significativa, o governo do Estado pode notificar as regiões com atenção. E a partir daí, dois dias para apresentar um plano de controle, Lu. Caso contrário, o Estado pode intervir diretamente nos planos de ação, nos planos de controle dessas prefeituras. O prefeito de Uruguaiana, que é uma das cidades notificadas e que também é presidente da Associação dos Municípios da região, disse que já tem um plano integrado. Vamos ouvir. A região R03 tem uma característica diferente praticamente do resto do Estado, uma vez que os municípios estão bem distantes uns dos outros. Uruguaiana, por exemplo, terá uma barreira sanitária na aduana para acompanhar argentinos e chilenos, pois já sabemos que nesses países foi identificada a variante indiana. Oito regiões, Lu, receberam o aviso do gabinete de crise. O governador Eduardo Leite fez um apelo à população para que todos se mantenham atentos e cuidem do coronavírus, vamos ouvir. Diante dessa situação, é importante que a população não relaxe nos cuidados, que inclusive redobre as medidas de precaução. O uso da máscara, o álcool em gel, a ventilação dos ambientes é bastante importante e principalmente que evite aglomerações. Nós estamos observando em outros estados, como o Paraná e na nossa região, aqui, Uruguai e Argentina, com aumento do número de casos. Portanto, é importante que todos se cuidem. Pois é, preocupante. Obrigada pelas informações, Lucas Abate e Glauco. Hoje mais uma notícia muito preocupante, né? A Argentina decretou aí um lockdown de nove dias, justamente porque está no pior momento da pandemia. Bom, é assunto aí para os próximos dias. A gente segue acompanhando a situação da pandemia aqui no estado e também aqui nos nossos vizinhos. Mas agora eu quero fazer um convite para vocês, porque daqui a pouco vai ter música aqui no SBT Rio Grande, para a gente aliviar. Clima de sexta-feira é o Partiu Cultura com a Bruna Colossi. E ela vai contar a história muito bacana de um médico de uma unidade de pronto atendimento aqui da capital, que trabalha na linha de frente, ou seja, tem tudo a ver com a pandemia, mas ele usa a música para aliviar o estresse da rotina pesada. Tá demais, é já, já! Bora nos divertir um pouquinho com música? Partiu Cultura! Sensacional, hein, Glauco? Daqui a pouquinho, então, partiu Cultura em clima de sexta-feira. E agora, olha aqui, o Glauco já está aqui. É hora, sim, dessa dupla maravilhosa Jeremias, Glauco Paz, aqui no SBT Rio Grande. Mas antes, é hora de falarmos da nossa outra dupla. Dani Hill, Marcinho Black, que ontem essa dupla torceu e secou. E olha, muito! Roda a VT! E aí, Daniela, eu estou na principal competição sul-americana Libertadores da América. E tu está onde, hein? Está na segunda divisão da América, é isso? Ih, Marcinho, eu na sul-americana estou muito mais garantida que tu, amiguinho. Já estou, inclusive, classificada. Hum? Olha que bancada granal. Que isso, Tyson? Quase no meio-campo, hein, Tyson? Enquanto isso... Gol do Grêmio! Ai, ó, foi um frango! Foi um frango! E o Cardinho, 2x0 para o Grêmio! Viu? Fui lá especular o jogo do Marcinho, a gente tomou um gol da Arágua. Cuida do teu time, hein, tá? Você está olhando, está com três televisão em casa, aí, olhando o jogo do meu time? Que bomba! Que foguete! Cardinho de novo! Pô, que golaço! Conta comigo, aí! Pepe! Já estava eu aqui, colocando meu pijaminha para dormir e o Arágua resolve acordar? Cinco! Elias! Elias, outra vez! Essa série B da América é uma barbada, né? A série B da América é muito barbada, muito barbada. Não adianta nem ficar toda faceira. Mais tarde... É o colorado, Daniela! Não adianta secar, Daniela, é nós e caminhamos o bagulho, caminhamos as oitavas a Libertadores da América. Vai, classificada para a próxima fase da Sul-Americana e prontíssima para erguer mais uma taça do Campeonato Gaúcho. Domingo é o Tirateima e nós vamos faturar lá dentro da Arena OAS. Vem pra cá, Jeremias Werneck. O Glauco já está aqui te esperando. Olha aqui, olha aí. A gente cheio de saudade. Opa! É, mas é! Fazia um tempão que eu não encontrava a Lu aqui no estúdio. É verdade. Coisa boa te encontrar aqui também, Lu. É verdade. Coisa bem boa. Agora, contem pra gente. O pessoal está agora mega animado. É, muita energia, muita emoção. Estão preparados aí pro Grenal, hein? Tá preparado, Glauco? O que você tem na mão aí, GG? Ué, tá me cuidando? Hã? Tá me cuidando? Olha o que eu tenho aqui. Aqui. Hã? Agora é essa contra essa. Essa contra essa. Essa daí contra essa daqui. É, grande decisão, meu amigo. Mas vamos falar dos gols? Vamos falar desse meio de semana ainda, antes de chegar no Grenal? Bora! Porque, olha, foi sofrido, hein? Mas aí, o Yuri Alberto fez o gol do... Ah, do Ufa, rapaz. Já pensou se o Inter não consegue essa vitória ser muito complicada? Vamos passar já pro outro lado? Porque é o seguinte... Não, pera, 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 pera. Eu só quero dizer uma coisa. Não, não, não. Para aí, não. Para aí, não. Estou brincando. Pode falar. Que força que fez o Inter pra jogar futebol ontem, né? É, é verdade. Que força. Parece eu abrindo aquele vidro de azeitona, sabe? Sabe o que eu disse ontem? O Inter parecia eu na segunda e o Grêmio eu na sexta. Tudo tranquilinho. Hã? É. Pode ser. Pode ser. É. Vamos falar do Grêmio, então. Olha aí. Vai faltar espaço pra gente mostrar tanto gol. Mas é Grêmio show, Jeremias, na sua opinião? Eu não sabia que tu tava na Venezuela, Glauco. Aquele primeiro gol ali que tu sofreu, no meio das pernas. Bah, rapaz. Aquilo... Como é que se fala glu, glu, peru e epaniola? Ah, só sei frango. É, pojo. Sim, sim. É, pojo. Deve ter um outro apelido lá. Sei lá, quem puder nos ajudar. O fato é que foi 6x2 ao natural. Somando os dois jogos contra o Aragua, tem que ter um navio cargueiro pra botar tanto gol, Jeremias. É verdade. Ah, mas assim ó, Glauco, Lu, todo mundo que tá em casa. Esse jogo aí valeu mais pra ver o Pepe de volta, o Léo Chul. Rapaz, eu nem sabia que o Pepe ainda tava no Grêmio. Tava e fez gol, rapaz. Tem uns corneteiros que dizem que nem ele sabia, mas ele tá. Mas que barba ele tá. Até o final do mês ele tá aí. Depois o corneteiro sou eu, né? Tá bom. Aham, tá. Então tá. Olha, daqui a pouco o Gegê, vamos combinar, a gente volta pra falar de Grenal, porque depois desse meio de semana aí... Já tá aqui comigo. Opa, tá tocando o telefone de Jeremias. Como assim? Informação? Opa, opa. Eu já recebi informação. Será que é o Douglas Costa? Hum, não sei. Mas olha só, daqui a pouco a gente volta, porque tem confronto dessa com esta, esta com essa, no final de semana, tá? Confronto pesado. São duas camisas pesadas demais, né? É o maior clássico, é ou não é? Campeonato Mundial do Rio Grande do Sul. Feito. Boa. Então daqui a pouco vocês voltam aqui. Chama que eu volto, vou estar aqui do lado. Não vai muito longe, hein? Porque eu fico com saudade. Fica aí, hein, Glauco. Até mais, até mais. Dá certo daqui a pouco essa dupla aqui maravilhosa, volta pra falar sobre esporte. Só que o Glauco agora continua aqui comigo, 11 horas e 54 minutos. Nós vamos até a uma hora da tarde com muita notícia. E por isso eu peço que vocês vejam este flagrante impressionante. É o exato momento, olha só que coisa horrível, que um homem de 30 anos morreu após colidir, como a gente consegue ver ali com muita clareza nessas imagens, o carro em alta velocidade, contra um poste aqui em Porto Alegre, no bairro Azenha. E quem vai contar essa história aí terrível pra nós é o Lucas Abate. Lucas, a polícia já sabe como é que isso aconteceu, como esse acidente terrível ocorreu, porque pelas imagens ali a gente vê, o carro chega a se partir no meio, é horrível. O impacto é absurdo, né, Lucas? É, Lu, a polícia já tem algumas hipóteses mais prováveis do que aconteceu, mas como dá pra ver bem na imagem, nesse trecho, nesse ponto, o carro já estava em alta velocidade e de lado. E por essa câmera, a polícia acredita, tem convicção, na verdade, de que o motorista perdeu o controle do carro em uma curva da Avenida Carlos Barbosa, que fica a alguns metros, cerca de 100, 150 metros do local do acidente. Inclusive, Lu, em outro prédio bem próximo, tem uma proteção de concreto que ficou totalmente destruída. Ou seja, provavelmente, ele bateu nessa proteção e já, sem controle de lado, acabou colidindo metros à frente nesse poste. Ô, Lucas, mas o certo é que ele estava em alta velocidade, né? Estava, com certeza, em alta velocidade. A gente vê ali na imagem, olha só, ele, como o Lucas disse, ele já vem, ó, na lateral. E leva em conta também, Lu, o movimento dos outros carros que estão passando na rua. Olha só a diferença. Sim, exatamente. Isso que eu tenho a impressão que na hora ali da batida, ó, ele está levemente em câmera lenta. Mas, gente, é impressionante. Ele estava em altíssima velocidade e ele já vem, ó, na lateral. Ou seja, como o Lucas disse, né? Ele perdeu o controle antes, diga, Glauco, antes de voltar lá para a rua. Não, e só para as pessoas se localizarem, isso é pertinho ali do Olímpico. Sim. Na verdade, é ali, bem onde fica o antigo estádio do Grêmio. Mas é uma via que tem bastante movimento. Bom, dá para ver os carros passando ali, né? Com certeza. Você está justamente aí nessa região, né, Lucas? É, Lu, eu estou em outro acidente. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes de um outro acidente. Porque, olha só, foi uma noite, uma madrugada e uma manhã violenta no trânsito. Mas desses outros, inclusive o atropelamento aqui na região de onde eu estou, eu trago os detalhes daqui a pouco. Mas nesse caso, Lu, que a gente tem as imagens, a polícia vai ver através da perícia, verificar, estimar a velocidade. Mas se tem certeza, claro, que ele estava acima da velocidade. E um dos motivos investigados, Lu, é um cilindro de um gás conhecido como nitro que foi encontrado dentro do veículo. O delegado Carlo Butarelli, que investiga o caso, nos explicou, nos apontou o que a polícia investiga nessa situação. Vamos ouvir. Inclusive, dentro do carro havia um cilindro de nitrogênio que foi apreendido. Mas isso a gente vai aguardar o resultado da perícia, porque aquele cilindro podia simplesmente estar dentro do carro ou ligado no motor. Isso tudo vai ser apurado. E, além disso, a gente, pelo aquele vídeo que já foi divulgado, a gente está solicitando para a perícia para que eles tentem identificar a velocidade aproximada do veículo. Pela distância percorrida e pelo tempo, eles têm condições de dizerem a velocidade que o carro estava no momento da colisão aproximada. Nossa, bom, para você que está ligando a TV agora, são 11 horas e 57 minutos. Nós estamos mostrando um acidente terrível, imagens impressionantes deste flagrante, deste acidente horrível que aconteceu na noite de ontem, 8h30 da noite, aqui no bairro Azenha, na avenida Carlos Barbosa. O carro estava em alta velocidade, o motorista perdeu totalmente o controle do veículo e acabou se colidindo ali contra um poste e o carro se partiu ao meio. O Lucas Abate foi até o local nessa manhã, agora já está em outro ponto de acidente. Mas vamos seguir falando desse... Olha só que coisa horrível, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha aqui, a gente consegue botar um pouquinho mais em câmera lenta aqui, quando o carro invade aqui, a frente desse prédio. Olha aqui, ele já vem, ele já está na lateral, ou seja, como o Lucas explicou anteriormente, ele perdeu o controle numa curva, bateu numa estrutura de concreto. E aí, olha aqui, ele está virado de frente aqui para o prédio. E como o Glauco mesmo disse, olha aqui a velocidade dos carros, normal, e olha aqui, agora vai vir o carro. Tem como soltar agora para a gente ver a velocidade? Aqui ele está vindo em câmera lenta, ele está exatamente de frente para o prédio, na lateral da avenida. Agora vamos dar... Solta ali para a gente ver aqui a velocidade do carro, comparado com os outros que passam, olha só. Roda normal, a gente consegue rodar o normal? Olha só. É muito forte o choque. É muito forte. E bateu justamente do lado do motorista, né, Lu? Aliás, eu vi as imagens depois, no atendimento, porque os bombeiros tiveram que tirar esse condutor que ficou preso nas ferragens, né? E não conseguiam, né, Glauco? Não conseguiram, é, tiveram que serrar, enfim, o resto das ferragens ali. Ali o trabalho deles, ó. As imagens são muito impactantes. Aliás, há uma cadeirinha de bebê dentro do carro, né? Isso... Isso chocou também, né, Lu? É, é um soco no estômago quando a gente vê um acidente desses e uma cadeirinha de criança. Mas o Lucas não tinha, né, nenhuma criança dentro do carro, só estava o motorista, né? Isso, somente esse motorista de 30 anos, que trabalhava com mecânica automotiva, inclusive, e trabalhava bem próximo do local. Só para situar quem não conhece muito bem essa região, a Carlos Barbosa, ela contorna o Estádio Olímpico. Então, tenta imaginar uma curva, até, bastante fechada ali, para quem vê em alta velocidade, foi nesse ponto, assim, como ele estivesse contornando um estádio de futebol, que ele perdeu o controle. Está aqui as imagens, ó, Lucas. A gente está mostrando as imagens aqui da curva ali. E o estrago, inclusive, que o carro, na hora de se chocar contra o poste... Olha aqui, ó. Aqui está o Olímpico, ó. Aqui está o Olímpico, né? Ali na tela estava o Olímpico. E, porque o carro, quando ele se chocou contra o poste, a gente vê ali que ele praticamente explode, né? E olha aqui o estado que ficou a grade do prédio. Meu Deus, hein, Lucas? Nossa, impressionante. Daqui a pouco, então, mais informações. Daqui a pouco, nós vamos saber o que aconteceu lá neste ponto, onde o Lucas Abate está neste momento. A gente traz mais detalhes sobre este acidente aqui na Zéia. Este seria o carro, né, Lu? Isso, este seria o carro que acabou completamente destruído neste acidente. E eu acho que a gente tem que deixar claro também que não é uma coisa usual, essa questão do nitro, se é que ela foi usada, mas a gente vai explicar também isso, né, Lu? Ah, nossa, terrível. E a gente vê ali o impacto dessa batida justamente na destruição ali da grade, né? Porque, na verdade, voou ali os destroços do carro para tudo quanto é lado, olha só, chega a balançar. Bom, então, daqui a pouco, ainda hoje, você vai saber mais informações sobre este acidente, essas imagens impressionantes dessa batida trágica que aconteceu na noite passada aqui em Porto Alegre. Agora são 11 horas, não, meio-dia e dois minutos, já virou o relógio, meio-dia, hora aí, já do almoço, a comida já está no fogão, e eu acho que muita gente quer conhecer, Glauco, um personagem muito especial da polícia, que apareceu essa semana aqui, olha aí, ó. Tá ele aí, o astro policial. O astro, o pessoal vai conhecer o cão Baque, o pior inimigo dos traficantes de Alvorada. Eu lembro que tem aquele filme, né, Canove, Bom Pra Cachorro, tem tanto filme aí dos cães que ajudam. Esse aí não é filme, não, não é ficção, é vida real. Ele é o inimigo dos traficantes, mas é o melhor amigo dos policiais. Olha que cusco mais lindo esse Baque. Daqui a pouco, então, a gente vai trazer aí a história desse cão maravilhoso que está tocando o terror no tráfico, mas está fazendo aí muitos amigos e um excelente trabalho junto à polícia no combate ao tráfico, né, Glauco? É uma importantíssima ajuda e a gente, é claro, se sensibiliza com o trabalho que é feito por esse cão aí, pela ajuda que ele dá, mas é muita disciplina, é muito treinamento, não é de uma hora pra outra. Então, parabéns também aos policiais que fazem esse trabalho com ele, né? Ai, que orgulho dele naquela foto ali, sentadinho ali, ao lado das apreensões. Daqui a pouco, então, vocês vão ver a reportagem especial e toda a história aí do Baque. Mas agora, meio dia e três minutos, nós vamos falar, né, Glauco, de uma história muito triste, que deixou todo mundo muito consternado, revoltado, indignado nesta semana, que é a morte de mais um policial. A gente noticiou no domingo à noite a morte de um comissário, o Fabiano Menezes, de 51 anos, e agora, três dias depois, um policial militar em Pelotas. E foi enterrado na tarde de ontem, né, o corpo do soldado, de apenas 30 anos, que foi morto por criminosos numa tentativa de assalto lá em Pelotas, no sul do estado. Essas câmeras de segurança foram divulgadas agora pela polícia e elas mostram o momento exato em que um dos criminosos, o atirador, chega neste mercado onde o policial estava fazendo compras. E ali, olha só, segundos depois, quando ele sai correndo após atirar e matar o soldado William Santos dos Santos. Um cortejo reuniu colegas de farda, policiais, bombeiros. Olha só a emoção, né, a dor, eu imagino que momento terrível. É, a gente sempre fala que são duas famílias, né, Lu? A família dele mesmo e a família da polícia, enfim, da brigada. Nossa, é muito forte. Bom, William de Souza deixou a esposa, dois filhos, e eu converso agora com o delegado que está investigando o caso, Rafael Lopes. Delegado, boa tarde, quantas pessoas já foram presas? Ontem a gente tinha informação de que eram três, é isso? Boa tarde, isso mesmo. Na verdade, envolvidos diretamente com o latrocínio, com o roubo com morte, foram dois indivíduos, que é o que pilota a motocicleta até o local, de fato criminoso, e o indivíduo que entra no estabelecimento, que efetua o disparo no policial militar e que depois sai. Esses dois foram presos. E foi preso também um terceiro indivíduo que, na verdade, não tem envolvimento direto com esse crime em si, mas que estava guardando uma arma de fogo que tinha sido usada no evento criminoso. É, até eu peço perdão aqui que no último momento eu falei William Souza, mas antes falei corretamente, William Santos dos Santos, de 30 anos. Delegado, então, como é que andam agora as investigações? Ou seja, esse criminoso, ele foi ali, o objetivo mesmo era executar este assalto? Era um indivíduo aí com passagem policial? Ele já havia feito outras ações criminosas aí na cidade? Vocês têm essa informação? Acho que nós estamos com algum problema no áudio, né, Glauco? É, e nós tivemos a informação de que um desses envolvidos, pelo menos, havia sido liberado, né? Ele já esteve preso e foi liberado depois, há poucos dias antes de cometer este assassinato aí. Quer dizer, é uma coisa lamentável. Como eu disse, são duas famílias de luto. É uma questão da insegurança que afeta toda a comunidade, porque certamente, se não era a primeira vez, ele já vinha apavorando muita gente ali naquela região, né, Lu? Com certeza. Delegado, o senhor pode repetir pra nós a outra resposta? Porque a gente teve um probleminha no áudio, sobre as investigações, sobre os antecedentes. O indivíduo que entra no estabelecimento comercial, ele já era conhecido no nosso meio policial, porque era um indivíduo que tinha envolvimento com outros roubos, inclusive vinha recentemente praticando alguns roubos também. Ele já tinha antecedentes por homicídio, por roubo semelhante a este, por porte de arma, e inclusive por outro latrocínio também. Delegado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Temos a informação de que pelo menos um desses envolvidos, ele esteve preso e foi liberado recentemente. Se confirma isso ou não? Sim, ele estava preso até o início do mês de maio, se não me engano até o dia 11, quando ele foi solto. Que coisa, né, Lu? É mais um exemplo que a gente vê aí, né? Que o criminoso sai pra rua e a gente, às vezes, fica preso, né? Delegado, e vocês têm mais informações sobre... O William, ele estava... Pelo que a gente soube, ele ou trabalhava, dificilmente saía, ele estava nesse dia exclusivamente ali fazendo compra. Vocês têm mais detalhes sobre esse dia que, infelizmente, resultou na morte dele? Bom, na verdade, o policial militar, ele estava, na hora errada, no lugar errado, né? Porque a gente sabe que os policiais, eles têm o dever de agir, tanto que andamos 24 horas por dia armados. E nessa ocasião, ele estava ali no local com o cliente. Ele sentiava compra no local quando foi surpreendido por uma tentativa de assalto que acabou culminando com o tiroteiro e o falecimento. Qual é? Nossa, e a gente vê, né, Glauco, aqui pelas imagens, delegado, que houve uma comoção muito grande, né? Não só em Pelotas. Manifestações em todo o estado, né? Em todo o estado. Nós estamos vendo aqui ao vivo, delegado... Ao vivo não, mas as imagens de ontem, né? Imagens de homenagens por todas as regiões, aqui em Porto Alegre, pelo interior do estado, muito sirenaços, né, Glauco? É, é uma consternação muito grande. Eu queria perguntar para o delegado, vocês têm ideia se tem mais alguém que deva ser procurado, ser achado? Mais alguém que tenha participado, delegado? Bom, em princípio, todos os indivíduos envolvidos diretamente na ação criminosa estão presos. O que participaram efetivamente do assalto foram dois indivíduos, como eu já havia mencionado. Um deles que pilota a motocicleta até o local e que depois retorna. E o outro indivíduo que é o que efetivamente entra no estabelecimento e efetua o disparo de arma de fogo que causou a morte do colega policial. E esse terceiro indivíduo que foi preso também, embora ele estivesse com uma arma que foi utilizada no crime, ele não teve um envolvimento direto no roubo em si. Aqui nas imagens, delegado, que a gente vê que foram divulgadas, a gente vê aqui o indivíduo correndo. Este foi o que fez os disparos, né? Agora, os outros estariam aonde? Ali nas imediações, é isso? É, ele foi levado até o local, ele foi levado até o local por um segundo indivíduo que estava pilotando uma motocicleta e foi apreendido também. Esse segundo indivíduo, ele não chega na frente do estabelecimento, mas ele estava nas proximidades. Quando o rapaz entra e efetua a ação criminosa e retorna, quando ele retorna, ele volta para a moto que foi de onde ele partiu. E é a partir daquele momento ali, ele retorna avaliado, que foi possível localizá-lo, porque ele foi ferido. Foi possível localizá-lo e a partir dele foi possível localizar o segundo indivíduo, que era o piloto da motocicleta. Inclusive, né, Glauco, eu fiquei até surpresa ali em saber, delegado, que ele estava ferido, mas a gente vê que ele sai correndo, mas ele parece que está levemente mancando, né, delegado? É, ele foi avaliado. Não sei se a forma como ele sai cambaliante tem a ver com o disparo em si, mas é possível. A gente acredita também que ele saiu daquela forma como saiu, também em função de ter sido ferido por disparo de arma de fogo. E lembrando, né, Glauco, que no fim eles abordaram um casal para que esse criminoso fosse levado, então, para o pronto-socorro, porque tinha sido ferido, né? Pois é, mas essas pessoas foram liberadas, né, delegado? Isso, na verdade, a gente constatou, através dos depoimentos e através de imagens que a gente conseguiu apurar posteriormente, que esse casal, ele apenas foi interpelado pelos criminosos, solicitando que prestasse socorro a uma pessoa que estava pedindo. E foi o que eles fizeram, eles apenas deram carona ao ferido em direção do hospital. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, a gente deixa aqui as nossas condolências, nossos sentimentos. Nesse momento, né, Glauco, tão difícil, porque é complicado. A gente estava conversando ontem, né, quando um policial morre, acho que morre um pouquinho também de cada um de nós, né? Porque ele é a pessoa que está ali para proteger a população, né? E uma coisa que me vem à cabeça logo, são pais de família. A exemplo do que aconteceu com o policial de Abuticaba, são filhos que ficam órfãos de pai. É lamentável, né, Lu? Ai, é lamentável mesmo. Bom, meio-dia e 12 minutos. Vamos dar uma respirada, Glauco. Porque, olha, eu fico muito mal só de pensar nisso. Vamos respirar, vamos aliviar um pouquinho. Até porque o pessoal de casa quer saber mais sobre esportes, quer saber mais sobre o Grenal. Então, daqui a pouco, o Glauco Pazza e o Jeremias também, que ele está ali, ó, só no celular, Glauco. Está aqui, ó. Não, esse homem não para. Só conferindo as informações, eles vão trazer aí novidades quentinhas sobre o Douglas Costa. É isso! Que foto é essa aí? Ô, Lu, temos a informação de que o Douglas Costa vai casar. Mas antes ele disse sim ao Grêmio. É, esse casamento parece que já está consolidado, meu amigo. É, minha amiga. Falta, olha, questão de talvez minutos, horas. Será que é hoje que o Douglas assina com o Grêmio e é apresentado, hein? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto e decisão de gauchão, tá, Lu? Ô, Glauco, olha a foto. Está escrito Home, Lar. O que será que significa isso, hein? Não, eu... Estou voltando para casa. Esses caras, eles fazem cada... Coisas enigmáticas nas redes sociais. Bom, o Tyson também foi assim, né? O cara fica lá com aquele negócio pensando o que será que quer dizer isso. Ele tem que decifrar. Mas isso aí é o seguinte, para dizer, está vindo para o Grêmio, tá? O Gegê está só dando risada ali, está no celular, acho que ele tem informação quentíssima, quentíssima. Então não saiam daí que daqui a pouco tem novidades, hein, Glauco? Mas antes, vamos matar a saudade do André Rara? Ele volta segunda, mas ele deixou um recadinho especial para você. Oi, pessoal. Sabe por que quem compara vem para a TIM? No TIM Pré-Top são 8GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é? E olha só, calma aí, porque ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perde mais tempo, vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para a TIM, não é verdade? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Meio dia e 14 minutos, nós seguimos até a 1h da tarde com muita informação. E agora você vai ver que na Serra Gaúcha teve uma cena de filme. Tipo aquelas cenas de perseguição policial, sabe? Só que resultou numa grande apreensão de drogas, glauco-pasa que estoressa. A gente estava falando agora em casamento, relação, né? Pois esse é um exemplo de casamento criminoso. É, o companheiro e a companheira fazendo, praticando crime, envolvendo drogas. E os dois foram pegos na Serra Gaúcha. A gente já mostra esses detalhes todos, unidos na saúde, na doença, no crime. Acontece isso também, Lu. Isso, mas eu vi que houve uma apreensão e tanto, hein? 200 quilos, né? Olha, eu vou te dar o valor do prejuízo. Já dá um briefinho aí. Meio milhão de reais. O quê? É claro que quando a gente fala em droga, qualquer coisa já custa um monte, parece, né? Mas era muita droga, realmente, prejuízo de meio a um milhão de reais. Eu estou apavorada com a quantidade de apreensão de drogas, porque nunca é assim, 10, né? Ou um papelotezinho, não, é sempre grandes quantidades. E vou te dizer, o baque da União, a gente mostrou há pouco, ele está com o focinho que eu vou te dizer, ele não para, ele e os companheiros, porque o trabalho da polícia, pra achar, é incansável. E os cães ajudam muito, viu? Tá, mas me conta essa história. Esse casal, ele foi, teve perseguição, 10 quilômetros? Teve, 10 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma abordagem de rotina, tá? Sim. Era aquela coisa assim, não, vamos fazer um pente fino e tal, mas muitas vezes tem a informação, de que, ó, aborda e dá uma atenção especial pra este e pra aquele carro. E dois veículos com placas de Belo Horizonte foram parados. Quer dizer, a polícia tentou pará-los e eles não obedeceram. Aí começou uma perseguição de 10 quilômetros do... Eu só imagino a cena, só imagino a cena, 10 quilômetros é bastante. E tocado, né, Glauco? Correndo demais. Tá, mas aí, como é que eles pararam? Bom, teve duas circunstâncias, tá? Um dos carros foi parado porque a viatura fez ele parar, inclusive, a motorista tentou jogar o carro contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Não adiantou. Foi presa, esta menina, esta companheira, do outro criminoso, que estava no outro carro, e ele parou por uma pane. Teve problema o carro e aí ficou mais fácil pros policiais pegarem este criminoso. Tá certo, um verdadeiro paredão de drogas. Mas agora, uma pausa pra gente falar de esporte. Agora sim, vem, volta pra cá, Jeremias, Glauco. Tô aqui. Tô aqui. Bom, agora é tudo Grenal, né? Tudo Grenal. Mais ou menos. Ô, Glauco. Ah, cadê? Meu celular combinando com a calça da Lu, tá? Amarelinho. O Glauco disse que eu tô de quindinho. É, menina quindinho. Não, não, tá elegante. Tá, mas vem cá, amarelo não tá na moda. Tá na moda tricolor e vermelho. Tá. Tá, sinto muito, Lu. Tá, fala pra Bireia. Não, mas eu queria dizer um negócio celular, porque eu recebi uma notícia aqui sobre o Douglas Costa. Opa! Mas... Para tudo. Não, tu é o meu comandante. A gente... Eu conto daqui a pouco, vai. Mas vai deixar todo mundo, assim, ansioso? Vamos morrer do coração, Jeremias. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos segurar. É coisa boa. Lili, a gente já tá naquele clima de gauchão, de final e tal, mas o meio da semana, ele dá uma confiança maior pra Inter e Grêmio. O Inter pelo alívio, né, Jeremias? E o Grêmio pela patrolagem, digamos assim, porque jogou com reservas. Concorda ou não? Concordo, absolutamente concordo. E vou te dizer mais. O Grêmio ganha alternativas importantes. O Grêmio ganha alternativas pro meio do jogo. Léo Chu. Léo Chu deu duas assistências. Fez gol ali naquele lance. E gente que nem estava nesse jogo aí, de repente, ó. A gente tá vendo imagens do primeiro Grenal. Olha... O próprio Léo Chu. O Léo Chu não tava nesse jogo. É, mas fez gol no outro, né? É. E o Léo Chu foi muito decisivo. O Elias. O Elias... Há quanto tempo os torcedores do Grêmio pedem uma chance pro Elias e o Elias entrou e fez dois gols? Ah, mas foi contra o Araguas. Fez dois gols. Mas aí, contra esses times, o que você tem que fazer? A maior demonstração de respeito é ganhar, é vencer, é golear. E o Grêmio fez isso, né? Não tem essa história. Ah, é o Araguas, é time fraco, sei lá, de que divisão faria parte aqui no Brasil. Não interessa. Tem que ganhar. Agora, o Inter também tinha que ganhar. E se não fosse esse gol, meu amigo... Aí eu te pergunto, Glauco, por que o Yuri Alberto não começa jogando? E por que ele tirou a camisa pra comemorar, ganhou o cartão, depois ele ganhou outro cartão e foi expulso? Ah, são coisas que acontecem. Tirar a camisa, entrar no estúdio com a máscara, enfim, essas coisas acontecem. Ah... Está ali na emoção e vai, acontece. Tá bom. Mas eu não consigo... Só falta me dizer que tirar nudes e mandar por aí também faz parte. Não, não, não. Aí não, aí não, aí não. Ó, mas assim, eu não consigo entender... Ó, e de novo o Glauco Paz ali no gol, tomou o frango. Que baita glu-glu. Eu não consigo... O Ricardinho, o golaço do Ricardinho, né? De cabeça. Esse aí está muito bem, né? E esse aí mandou um canudo, né? Coitado do Chapecó, nem se ele fosse lá pra Indaial, ele ia pegar aquela bola ali, né? Pra quem não sabe, o Chapecó, meu amigo, é o goleiro do Grêmio. Você que está em casa, é tanta opção que a gente às vezes nem sabe quem é o Elias, quem é o Chapecó. É, esse pessoal jogou ontem pra ver quanta alternativa tem o Thiago Nunes, né? É, mas os dois jogos, o detalhe é o seguinte, seja em Assunção ou seja lá em Caracas, os dois jogos só esquentaram o Grenal, né? É. Esquentaram demais o Grenal. O Grêmio tem uma vantagem muito boa, tá? E o Glauco, o Inter não ganha na Arena desde 2014. Não, e o técnico não ganhou o Grenal, tem mais esse componente. E outra, o Thiago está invicto. É verdade. Chegou e é como se estivesse lá há dois anos. É tanta coisa, é tanto recorte. Isso leva a crer que, olha aqui, Leandrinho, corta pra cá. Temos o campeão gaúcho. É, ou aí ou aqui. Será? Mas olha, a vantagem é muito grande. Não, será não, o álcool. Os dois vão jogar, é o outro. Vamos falar agora, futebolisticamente falando, das chances. Aqui tá muito próximo, Jeremias. Não tá? Bonita essa camisa aí, hein? Bonita essa camisa? É a nova, né? Não, é que na minha mão também. Eu sou um cara bonito e já fica melhor, né? Olha aqui. Olha aí, ó. Bom, vamos lá. O Glauco... Não, o Grêmio tem uma vantagem. Como eu falei, o Inter não ganha dentro da Arena desde 2014. Só tem uma vitória, né? 2014. Então, é uma vantagem muito grande. Mas, é... É, eu sei que é Grenal. A gente já teve o Imponderável várias vezes, que o não tem favorito. Mas antes do jogo, a gente tem que falar. Não vou iludir ninguém. O Grêmio é o grande candidato. Tá, mas vem cá. Mas, peraí. E semana passada não era o Inter o favorito? E o Inter não perdeu? Sim, mas e aí? Acontecem essas coisas. Mas eu não me impede de dizer. Nesse momento, esse é o favorito. Não fique brabo. O Colorado tá em casa. Às vezes é até melhor não jogar como favorito, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Não sei se o Ramírez gosta ou não gosta, né? Mas aí a perguntinha marota volta, Jeremias. Uma nova derrota em Grenal. Esse careca aí, sem nenhum desrespeito, fica no cargo? Olha, mandando mensagem, falando com todo mundo no Beira Rio. Todo mundo é assim, unânime. Não tem risco dele sair. Mas... Eu acho o seguinte, tem que deixar o cara. Quer mudar o jeito do Inter jogar? Não é em dois meses. Não é de uma hora pra outra. Não é perdendo um título que tem que demitir. Isso é uma coisa que eu considero que seja assim. Não sei se eu concordo. Não, só vamos voltar. Bota de novo o gol do Inter contra o Olímpia. O gol do Yuri Alberto contra o Olímpia, ele pode ser muito mais importante do que só os três pontos e aquele alívio. Porque imagina, Glauco. Se o Inter não tivesse ganho do Olímpia, o Inter teria três jogos seguidos. Sem vitória, iria pro Grenal. No Grenal, pode não ser campeão. E aí seriam quatro jogos sem vencer. Aí sim. Aí sim. Eu concordo. Eu acho o seguinte. O bicho ia pegar. E como é o futebol? Ontem a gente dizia, o Inter, tá? Olha com a corda no pescoço, o técnico na corda bamba. Hoje o Inter é líder do grupo. E vai jogar em casa com todo o favoritismo pra confirmar a classificação em primeiro lugar. Quarta-feira, né? Contra o All We're Ready. Quarta-feira contra o All We're Ready. É esse time. É esse aí. É esse aí. Bom, é o seguinte, ó. Não vamos esquecer. Daqui a pouco tem mais Grenal em live com o grande ídolo, Jeremias Werneck. A partir da uma e meia no Facebook, e você, ó, gremista, ou você, colorado, mostra aí o manto vermelho. Opa! Mas é pra já. Isso aqui é presente. Mas tem algumas condições que a gente vai falar. Live a partir da uma e... Uma e meia? Uma e trinta. Não é uma e meia. Uma e trinta no Facebook oficial do SBT. Não, não é uma e trinta. É 13 horas e 30 minutos. Tá bom, tá bom. E agora, Douglas Costa. Todo mundo esperou pra saber o que que o Jeremias tem a dizer. Rufem os tambores. Comprou um avião, é isso? Tá aí, ó. Tá, ele comprou o avião? Não. Se quisesse, eu acho que poderia, né? Mas não é, não, não. Parece um jatinho. É, ele veio do Rio de Janeiro pra Porto Alegre. Nesse momento, o Douglas Costa tá fazendo exames médicos, tá? Nesse momento, o Douglas Costa tá fazendo uma revisão médica. Como diria lá no interior, ele tá ingripado? Qual é o exame que ele tá fazendo? Não, é exame admissional, rapaz. Ah, tá. É, exame admissional. Porque ele já assinou o contrato, o contrato já foi pra Itália, agora tá voltando. Ele já tá... Essa papelada toda tá andando, tá? É, agora, a notícia é que o Douglas Costa pegou o telefone e ligou pro Jean Pierre. E o Douglas Costa falou que o Jean Pierre recebeu a ligação e, evidentemente, que o Jean Pierre recebeu a ligação e não ia dizer, não, 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 não. A 10 é minha, te vira aí. Óbvio que não, né? O cara ligou, a 10 é dele. O GG, Deus tá falando que o Bayern já deu tchau pro Douglas Costa, publicou lá e tal. Que fase do Douglas Costa? Vai casar com uma esposa que me parece linda? Vai casar com o Grêmio? Que é um grande negócio também. Só finalizando, ô, Jeremias, aqui, ó, tricolor, colorado. E a colorada, tá aqui, ó. Uma e meia da tarde, vá lá no Facebook do SBT, vamos fazer uma live legal lá, falar tudo sobre Grenal, tá combinado? Combinado. Beleza, então. Lu, qual é a mais bonita, Lu? Olha, o Tomás já tava me mandando mensagem aqui que ele curtiu essa vermelha, mas eu achei essa azul aí da tua mão a mais linda, viu? Ah, tem Grenal lá na casa da Lu. Sim, tem sempre que ir lá. Domingo o bicho vai pegar. Vai pegar. Alguém vai dormir fora de casa. Eita. Tchau, bicho, tchau, tchau, tchau. Tchau, GG. Bom, mas olha se tem camisa 10 dentro do campo, tem camisa 10 também no combate ao tráfico de drogas, viu, Glauco? Ah, sim. Olha aí, vocês vão conhecer o cão Baqui. É o pior inimigo dos traficantes de alvorada e o melhor amigo dos policiais, porque olha o trabalho sensacional que esse cão faz por lá. Olha, não tem pra ninguém, viu? Pra ninguém. Daqui a pouco a gente traz uma reportagem contando a história deste cão maravilhoso, o Baqui, o trabalho que ele tem feito aí no combate ao tráfico de drogas e a gente também fala com o adestrador. E agora, vamos ouvir um recado do André Rar? Olá, pra quem tá acompanhando o SBT Rio Grande, fiquem agora com o recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão, através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando dois ou três. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E nós vamos até a uma hora da tarde com muita informação. Agora, meio-dia e 28 minutos, nós voltamos a falar da morte de um motorista após uma colisão terrível contra um poste no bairro Azenha, aqui de Porto Alegre. A imagem é surpreendente. Mostra o carro vindo já totalmente descontrolado, de lado. O carro se parte ao meio. Isso aconteceu na Avenida Carlos Barbosa, no bairro Azenha. O Lucas Abate tem as informações, está acompanhando este caso. O Lucas, o local já é conhecido por acidentes e é isso que dizem os vizinhos, tem muito acidente, muito motorista que perde o controle, tem racha, tem de tudo por aí. Tem de tudo, Lu. Nunca dessa proporção. Mas outros acidentes, vários outros acidentes, já foram registrados nesse local, segundo vizinhos que, enfim, a gente conversou. Inclusive, Lu, dá para ver que em uma das imagens tem aquela espécie de contenção de concreto que foi colocada bem na curva, porque, como eu disse antes, é uma curva que vem contornando o Estádio Olímpico. Ou seja, para quem vê em alta velocidade, acaba sendo uma curva relativamente fechada, que para perder o controle não é muito difícil. Então, na frente de um dos prédios, foi colocada essa contenção de concreto e, graças a essa contenção, Lu, que o carro acabou não invadindo o prédio ao lado. Ele bateu na contenção de concreto, rodopiou e bateu de lado no poste. A gente conversou com o vizinho que nos relatou isso e contou também, Lu, o que ele ouviu no momento do acidente. Ô, Lucas, só um pouquinho antes da gente ouvir o vizinho, deixa eu relembrar aqui para o pessoal de casa, isso aconteceu ontem à noite, às 8h30, como a gente vê ali no horário da câmera de segurança. Este carro, como é que é o nome mesmo do carro, Glauco? É Lan... Lancer. 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 Lancer, isso. Ele estava vindo, provavelmente, em alta velocidade e ali na curva, era isso que eu ia pedir, a imagem ali da Carlos Barbosa, ele se perdeu e olha ali aonde que ele foi para a aula. Ele se chocou contra aquele poste. O impacto foi tão absurdo, ele praticamente explodiu ali, né? O carro se partiu ao meio, voou destroços para todos os lados e olha o estado que ficou ali, a grade do prédio. Olha ali, ficou totalmente destruída. Destruída totalmente, um impacto fortíssimo, um acidente mortal. E agora sim, Lucas, vou pedir para rodar, então, o relato da testemunha que você ouviu esta manhã. E viu um barulho forte, tipo assim, uma batida forte, daí desci e veio, o cara estava no poste, né? O estouro foi muito forte, foi triste, foi muito forte. Pois é, né, Lucas? É, foi um impacto muito forte. Eu imagino o barulho, imagino o estrondo desse choque terrível, né? É, e Lu, a gente vê a destruição perto do poste, na grade do prédio e esse impacto, de certa forma, ele foi amortecido. Porque ele já havia batido em outra parte antes, já perdeu um pouco de velocidade andando de lado e acabou sendo amortecido pelo poste. E mesmo assim, causou toda essa destruição na grade. Bom, uma das hipóteses para ele estar com essa velocidade tão elevada, que ainda não foi confirmada, é de que ele poderia estar usando o nitro, o conhecido nitro, Lu. O que é isso? É um gás comprimido que é injetado diretamente no motor do veículo para dar mais potência. Mas essa explicação, Lu, vou deixar para o Guilherme Roquetti, nosso colega, que sabe tudo de carro. O motor a combustão usa oxigênio e também combustível, gasolina, por exemplo, para fazer a queima. O nitro, ou óxido nitroso, ele é um gás que tem oxigênio na sua formação e fica armazenado a altas pressões dentro de cilindros instalados nos carros. Quando o motorista aciona esse gás e ele é injetado dentro da câmara de combustão, o carro ganha muita potência e consegue atingir velocidades altas praticamente em segundos. É muito importante que o motorista tenha muita perícia ao volante para poder controlar o carro, porque o comportamento é muito alterado instantaneamente. Tão logo essa potência acaba chegando às rodas e as altas velocidades são atingidas. Nossa, lembrando, né, Lucas, que o Guilherme Roquetti, nosso colega, ele também tem formação em técnico e mecânica. Além de ser um apaixonado por carros, ele tem muito conhecimento. E, ô Lucas, o Léo aqui do estúdio estava me mostrando que, olha só, o pneu, antes ali do choque, olha aqui, ele está tendo curso aqui de análise com o André Rar. Olha só, vamos mostrar aqui, antes do carro bater, o pneu, a roda, ela já voa. Olha aqui, a gente consegue, está vendo aqui, ó? Ela vai para lá no outro lado. Olha aqui, ó, antes de se chocar, a roda, o pneu, ela já está ali, ó, antes do... Olha aqui, ó, aqui, olha aqui, ó, está aqui, aqui, ó, está vendo? O carro nem tinha ainda se batido ali, nem se chocado contra o poste, e a roda já estava voando. Mas aí seria só o pneu ou é a roda, Lu? Aí eu já não sou a melhor perita. Mas pode ter sido pela batida anterior, né? Eles estão me dizendo aqui, só o pneu, o pneu é que voou, ó, provavelmente, quando ele perdeu o controle do veículo, né, deve ter sido uma manobra muito brusca, e aí o pneu voou longe, o pneu se desprendeu da roda e, olha lá, foi lá para outra pista. Antes de bater aqui nesse poste, a gente vê que o pneu se desprendeu. Provavelmente foi da batida anterior, Lu, porque na curva ele já vem perdendo o controle e uns 20, 30 metros antes do poste, no trecho, digamos, mais fechado da curva, ele colide nessa estrutura de concreto, que foi colocada em outro prédio para proteção. Então, provavelmente, nessa primeira batida, em que ele já vinha perdendo controle, ele encostou a roda e rodou piando, a roda acabou voando ali para o meio da pista. Nossa, muito triste isso, né, Glauco, porque ele morreu ali na hora, né? É, sem dúvida, é um trabalho que a investigação, né, a perícia, todos esses componentes vão ajudar muito a esclarecer, porque tem gente dizendo, ah, ele poderia estar participando de um racha, enfim, mas a gente não vê outro carro passando ali, pelo menos naquele mesmo instante, como se estivesse fazendo um racha. O fato é que este rapaz, 30 anos, era amante de carros, ele lidava, trabalhava com isso, preparava carros e essa questão também do nitro, que tem ali a embalagem, tem que ser comprovada também se estava sendo usado ou não. O que a gente está vendo aqui é que há indícios de que ele estava em uma velocidade muito alta, né, Lu? Nossa, com certeza. Isso é certo, né, Glauco? E a gente, então, acompanha as investigações a respeito, né, deste acidente terrível que aconteceu na noite passada aqui em Porto Alegre. E daqui a pouco, você vai conferir uma outra notícia terrível de embrulhar o estômago. Um homem foi preso, acusado de estuprar a enteada durante seis anos. É daquelas notícias que a gente fica enojada e que a gente não consegue acreditar que existe uma pessoa que possa fazer uma coisa dessas. Então, daqui a pouco, a gente conversa com a polícia e vai saber de todos os detalhes sobre esta prisão deste monstro, deste homem aí que abusava da enteada. Mas antes, vamos respirar um pouquinho, meio-dia e 36 minutos, vamos aliviar e ouvir esse recado que o André Rar trouxe antes da volta das férias dele. Vamos ouvir. Olá, meus amigos. Hoje é dia 21 de maio e nós estamos há um mês do início do inverno. E sabe o que combina com essa estação? A linha de produtos da Biscoito Zezé. Imagina aquele dia de frio de manhã, tomando aquele café ou um chocolate quentinho, acompanhado de um pão de mel ou um folhado salgado. Ou mais, lagartia do no sol com chimarrão e o mignon. Que delícia, não é verdade? Não tem nada mais saboroso, não é mesmo? A nossa dica, ó, já vai pensando aí e testando algumas receitas para este inverno com os diversos produtos da Zezé. Pois sabor, isso é garantido, gente. E eu já vou pensando aqui numa receita especial para mostrar para você aí de casa fazer. esse inverno. Aliás, é uma receita de um doce quente. Aguardem os próximos capítulos. Um grande abraço para toda a família Zezé, que há mais de 50 anos, com todo o seu carinho de família, nos fornece essas maravilhas de produtos. André, que está de volta aqui na segunda-feira. Agora, meio-dia e 37 minutos. Vamos seguir nas notícias. A gente segue no SBT Rio Grande ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, até a uma hora da tarde. E agora, olha só essa notícia. Como eu disse antes de embrulhar o estômago, em Gravataí, um homem foi preso, acusado de estuprar a própria empenhada dos 6 aos 12 anos de idade. Ou seja, durante seis anos. Detalhe, ele também é suspeito de outros casos. E quem nos traz mais informações sobre essa prisão, sobre essa investigação, é a delegada Karina Heineck. Boa tarde, delegada. Que caso absurdo. Inclusive, nesta semana, nós tivemos o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, a gente acaba se deparando com um caso tão absurdo como esse. Verdade, verdade. Boa tarde. É mais um de Gravataí. Nós temos muitos casos desses, parecidos com Gravataí, que a gente tem. Só nesse mês é o terceiro. Meu Deus. O terceiro caso similar que a gente consegue a prisão. E como é que vocês chegaram até ele, delegada? Como é que vocês conseguiram descobrir este caso? Porque, pelas informações, ele abusava da enteada por seis anos. Dos seis aos doze anos de idade, né? Sim. Isso foi uma ocorrência policial registrada no ano de 2019, pela avó da menina, que então tinha doze anos. Se não me engano, ou quinze. Entre doze e quinze, quando ela registrou a ocorrência. E quando não existe lesão corporal de natureza grave ou violenta real, nós temos que sempre encaminhar para o procedimento, aliás, é encaminhar para a perícia psíquica. Então, agora que nós recebemos o retorno dessa perícia, dando conta de que realmente a criança foi ouvida, né? E apresenta um relato coerente, apresenta sofrimento na sua narrativa, enfim. Então, a partir disso, normalmente é que a gente representa pela prisão do suspeito, né? Delegada... Foi o que aconteceu, nós recebemos o retorno dessa menina e representamos pela prisão do quadraço. E ele também é suspeito de abusar de outras crianças, é isso? A gente recebeu essa informação? Sim, nós temos... Na mesma época, em 2019, o Conselho de Estelar trouxe esses dois meninos que são filhos biológicos dele, por suspeita de abuso sexual. Mas com relação a esses meninos, nós não temos nem na perícia ainda, não temos nada de concreto, só com relação a menina. Mas que coisa, hein, Lu? Que coisa chocante isso. Mas que monstro. Você falou muito bem. Eu queria perguntar para a delegada. Delegada, boa tarde. A senhora falou há pouco de três casos, só em poucos dias no mês. Aumentaram muito os casos, ou eles estão aparecendo mais para a polícia, na sua opinião? Não, não quer dizer que aumentaram agora. Como eu estava falando antes, a gente representa pela prisão no momento que nós temos elementos mais concretos, porque são casos de estupros invulneráveis, são crianças que não são ouvidas na delegacia, elas têm que ser encaminhadas para a perícia. Então, depende do nosso trabalho, do nosso pedido de prisão, a gente só acontece depois que a gente recebe essa perícia. Esse caso, por exemplo, é de 2019. Nós temos alguns casos mais recentes, mas esse é de 2019. Delegada, e sempre que a gente noticia esse tipo de crime tão terrível, eu sempre gosto de alertar a população, de que é dever de todos cuidar das nossas crianças. Então, eu gostaria que a senhora fizesse esse alerta, ou seja, como denunciar, que sinais se deve observar para daqui a pouco suspeitar de que alguma coisa não está certa dentro de casa. Até porque a maioria dos casos ocorre dentro de casa. Ah, é uma boa oportunidade de nós falarmos sobre isso, porque esse mês de maio é o mês nacional de combate à violência, exploração sexual de crianças e adolescentes. E é muito importante mesmo que as pessoas prestem muita atenção nas suas crianças. Elas, quando sofrem esse tipo de violência, e não é raro disso acontecer, elas demonstram, elas apresentam uma mudança de comportamento. A criança que era afetiva passa, de repente, a ficar com alguma repulsa de alguma pessoa especificamente. A criança passa a dormir mal, ficar irritada, deixa de comer, deixa de querer frequentar determinados lugares, sem motivo específico. Então, muitas vezes, deixa de segurar as fezes, né? São vários sinais, né, delegada? E são muito importantes de serem observados. Então, eu agradeço muito a sua entrevista e a gente deixa aqui, fica o alerta para pais, vizinhos, ou seja, é dever de todos nós cuidarmos das nossas crianças, né, Glauco? A gente não pode dar mole, não dá para baixar a guarda, não. Bom, agora meio-dia e 43 minutos, vamos aliviar um pouquinho, vamos seguir no assunto de polícia, mas mostrar um parceiro que, olha, se o cachorro é o melhor amigo do homem, acho que a gente pode dizer que a Alvorada, ele é o pior inimigo dos traficantes, e eu vou mostrar, tá aqui ele. Eu concordo, concordo contigo. É, tu concorda na ajuda que o baque dá para a polícia? Olha esse cusco, que coisa maravilhosa. Vamos conhecer, então, a história desse baque que está sempre aqui no jornal, está sempre aqui no SBT Rio Grande, participa das apreensões, tem um faro invejável, localiza a droga, ajuda a polícia. Vamos conhecer quem é ele? Roda a reportagem. Não tem lugar que o faro do baque não encontre drogas. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Na caixa da descarga, no pátio e até mesmo entre entulhos de terrenos abandonados. Nós conseguimos, com o auxílio do animal, do cachorro, né, fazer essa varredura nesse terreno, de difícil acesso, e mesmo diante da dimensão, da quantidade de entulhos, o cachorro, ele conseguiu encontrar, tá? Embaixo de pedras, de galhos de árvores, etc., uma sacola com drogas variadas, cocaína, maconha e pedras. E isso, claro, rende histórias curiosas, como lembra o policial adestrador do baque, que não se identifica por questão de segurança. Nós estávamos fazendo a busca e o cão indicou um muro, né, e eu falei para o pessoal, ó, deve estar em cima da casa, porque o cão está indicando alto. Após o pessoal da investigação subir em cima do muro, eles viram que tinha acesso à casa do vizinho e tinha um tijolo solto, então eles fizeram um fundo falso no telhado da casa do vizinho deles. E ali, se não fosse o cão, não teria mesmo como encontrar, porque nós íamos revisar toda a casa, até o forro da casa dela não ia estar, porque ia estar no pátio do lado, né? Baque é tão importante para a corporação que tem nome e sobrenome, Baque da União. E não foi difícil conferir a eficiência do cachorro policial, que está há dois meses na Delegacia de Alvorada, na Grande Porto Alegre. Agora, sem o pessoal da Delegacia saber, eu vou esconder esse pacotinho com alguns pinos de cocaína dentro aqui do motor do portão eletrônico. Escondi aqui. E agora, só dá o tempo da droga exalar o cheiro. E o Baque, logo, logo, vem aqui para conferir o resultado. Procura! E em poucos segundos após o comando, o esconderijo foi encontrado e Baque recebeu a sua recompensa. Mostra para mim, mano, cadê? Aê, garoto! Muito bem! Muito bem mesmo! Deixa eu chamar o Lucas, mas antes, enquanto ele vai se preparando, eu vou convidar o pessoal, porque daqui a pouco tem mais notícias. A gente segue até uma hora da tarde com muita informação. E aí vocês vão ver todos os detalhes de um outro acidente, Glauco. Olha só que batida terrível! Essa daí aconteceu lá na fronteira com o Uruguai, na região da Campanha. Um motociclista bateu em cheio num carro que cruzou a avenida repentinamente. E aí o motoqueiro e a carona voaram, foram arremessados para longe. Olha só, vamos dar uma olhadinha de novo ali na imagem. Olha ali, bate e os dois meio que se embolam, são arremessados. Arremessados, impressionante. A gente vê que um deles levanta, né? Este flagrante, como eu disse, vem lá da região da Campanha, de Dom Pedrito. E daqui a pouco a gente vai contar todos os detalhes sobre o que aconteceu, de quem será que era a preferencial. Mas agora, o Lucas já está aqui na tela. Agora você sabe sobre o que a gente vai falar, né? Da nossa celebridade, o Bach. Lucas, você conheceu o Bach e verificou ali que realmente ele é demais. Ele é demais, é rápido e é eficiente, Lu. E vou contar um bastidor do Bach que me contaram na delegacia. O Bach já é famoso entre os policiais e, claro, entre os traficantes também. Então a polícia diz que agora eles chegam em algum lugar suspeito, chegam apenas os policiais, e diz que dá para ver exatamente no rosto dos investigados, do traficante, a mudança de expressão quando o Bach chega por lá. Diz que chegou o cachorro, dá para ver que eles mudam totalmente de humor e já vêem que não tem mais como esconder a droga, porque, de fato, o Bach chega lá e encontra a droga no lugar mais inusitado possível. Nossa, impressionante, hein? Eu não sabia, ele está apenas há dois meses, Lucas. E olha a quantidade de apreensão, olha o orgulho dele lá no lado daquela apreensão, né? Dois anos ele tem, né? Estão me dizendo aqui, e está há dois meses nessa delegacia. Agora, que criatividade também para dar o nome do cão, Bach. Bach. Dá a união com o sobrenome. Até quando falaram em Bach, eu imaginei, deve ser parente do Tite, o técnico da seleção, que é Bach. Mas não, esse é Bach diferente. B-A-C, parece, né, Lucas? Oi, Glauco, desculpa, pode repetir? Esse nome é Bach, né? B-A-C, é isso, né? B-A-C, é isso mesmo, Bach. É, o Bach que ele dá é nos criminosos, viu? É verdade, dá o Bach. Parabéns para o Bach. Obrigada pelas informações, Lucas. É competente, realmente. É verdade, é muito competente. Tá certo, bom. Agora a gente vai para um rápido intervalo, porque a gente segue com notícias até uma hora da tarde. Acidente em Dom Pedrito. Motociclista e carona são arremessados após baterem em carro que cruza a avenida. Logo mais, todos os detalhes. E também, sexta-feira é dia de Partiu Cultura. Hoje, a Bruna Colossi conversa com um médico, que encontrou alívio na música para seguir na linha de frente da pandemia. É depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo no SBT Rio Grande para todo o Rio Grande do Sul. Agora, meio-dia e 54 minutos. E eu quero que você pare o que você está fazendo para olhar com atenção essa imagem. Um grave acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta. Um deles, Glauco, era menor de idade. Eu não sabia dessa informação. Que perigo! Pois é, a gente foi atrás das informações e confirmou isso com a própria Brigada Militar, um jovem, menor de idade, que estava conduzindo esta motocicleta. Lembrando que o acidente foi em Dom Pedrito. E veja o choque, a violência do choque desta moto, que tinha dois ocupantes, além do piloto, uma mulher que estava atrás. E eles voaram, simplesmente voaram depois do choque com esta caminhonete. Conforme informações, a preferencial era do veículo, do carro, da caminhonete. E esta moto aí acabou não respeitando. Vinha numa velocidade considerável. E dá para ver, depois, nas imagens, que teve um estrago muito grande. Olha só a parte de trás da moto. Bom, o dono desta moto, o pai do garoto que estava dirigindo, em seguida, que estava pilotando, em seguida levou ele para o hospital. E a moça, que estava na carona, ficou esperando o atendimento da SAMU, porque teve uma fratura na bacia. Lembrando, isso aconteceu lá em Dom Pedrito, o motorista da caminhonete. Olha, este foi só o susto. Não sofreu, não se machucou, não sofreu nenhum tipo de lesão. Mas olha a pancada, o voo dos dois da moto. Nossa, e a gente vê que a moto, olha só, na hora da batida, após a batida, ela fica presa ali embaixo. Ela vai direto ali para baixo da caminhonete. Ele tentou, pela minha experiência, o Léo que está no estúdio também é motociclista, ele tentou ainda dar uma desviada e ela deitou, né? Claro, ela tombou. A gente chama... Tomou e eles voaram. É, a gente chama no jargão aqui de motociclista. Ela deitou e eles acabaram indo em direção à caminhonete igual. Mas eu confesso que na primeira vez que eu vi a imagem, eu achei que a preferencial fosse da moto, porque é uma avenida com canteiro ali central. Se a gente pensar, seria até o mais lógico, né, Glauco? Olha ali, ó. Está vendo aqui, ó? Tem aqui uma... Até tem um ciclista, ó, que estava vindo aqui bem tranquilamente. Não, e dá para ver que a rua, ela não é asfaltada, tá? Pois é. E eu acho que ele vinha em uma velocidade considerável, até para ter esse choque aí, o motociclista. É. Então, e a caminhonete, né? Sim. O motorista parou quando viu aquilo, só que era tarde. Não tinha o que fazer. É, a Brigada Militar confirmou que a preferencial era da caminhonete, mas eu só levantei isso que talvez possa gerar alguma dúvida, não sei, algum questionamento das pessoas. E olha, chama atenção aqui também, Glauco, que tem um ciclista, que ele vem vindo aqui, olha só, volta um pouquinho a imagem. Ah, sim, ali na esquina, né? É, aí, olha lá, ele está bem... E ele olha, para, aí ele pensa, o que eu vou fazer? Eu acho que demora a cair a ficha, né? Sim. Inclusive, dá para ver que o piloto da motocicleta ainda consegue se levantar, foi ver como estava, né, a carona da moto e tal, mas ele foi conduzido primeiro ao hospital. Nossa, mas foi uma batida muito brusca, muito terrível mesmo, né, Glauco? Muito, muito. O estrago foi muito maior na moto, a caminhonete não teve danos materiais, mas a gente tem que pensar na vida. Sim. E, graças a Deus, ninguém teve mais lesões, assim, coisas mais graves, né? Ô, Glauco, e antes eu estava vendo sobre esse assunto, tem uma outra câmera, que eu sei que o André Hari, você adora câmeras que aparecem a reação dos cachorros, e não é que tinha um cachorro ali, é essa câmera, Fernanda, que vocês vão baixar, porque aqui, nessa casa daqui, tem uma câmera, e aí tinha um cachorrinho ali, né, que estava ali, aquela coisa, meio-dia, estava dando uma banda. Ele estava conversando com alguém. Exato, assim como ali o senhor que vem na bicicleta, vamos ver, atenção, vai rodar aqui a outra imagem, vamos ver o outro ângulo. Está aí, ó. Cadê? Ali, ó. Está ali. Tu viu o susto do cachorro? O cachorro se assustou, é verdade. Viu? É, eu sei que vocês adoram sempre os cãezinhos ali, que são as testemunhas oculares, né, de crimes. O cachorro se assustou mais que o ciclista. Sim, o ciclista olhou e pensou, o que será que aconteceu, né? Desceu, foi ajudar, prestar socorro. Agora, impressionante. Impressionante. Dizem que tem uma placa de pare, tá? É, a gente não... Ah, ali, ó. Embaixo do número. Ah, embaixo do número. Vamos olhar ali, ó. Isso aqui é no outro ângulo. É na outra câmera. É na outra câmera. Do outro ângulo. Vamos ver aqui, ó. Chama o André Vard. Estão me dizendo que aqui... Cadê o André Vard para fazer a constatação? Vamos ver. Aparece ou não? É que eu não estou aqui com a câmera aqui. Eu não consigo... Olha, o meu olho... Eu não uso óculos, mas eu não consigo enxergar tão longe assim, Lauro. Eu uso óculos e não enxergo direito nem de óculos, eu acho. Alguém consegue... Consegue botar aqui no plasma aqui para mim ver? Para eu ver aqui na... Parece que é bem no cantinho, que teria uma placa de pare embaixo do numerozinho, no canto superior direito, mas é do outro ângulo. É a câmera do cachorro. A câmera do cachorro é uma boa forma de chamar, viu? Bom, daqui a pouco a gente mostra... Daqui a pouco a gente mostra, Glauco, mas é só realmente uma curiosidade. O fato é que foi imprudência, né? Com certeza, com certeza. Porque quem tinha que respeitar não respeitou. Não respeitou e acabou ali se fechando ali, né? Batendo de frente ali contra esta caminhonete. Vamos seguir, então? Olha aí, já é quase uma hora da tarde. Enfim, sextou, gente. Coisa bem boa, né? E a gente já entra no clima do fim de semana. Então, um pouquinho de música, mas música boa. Então, o Partiu Cultura com a Bruna Colossi hoje está especial. Roda aí! Oi, gente! Muito boa tarde! Hoje é dia de Partiu Cultura. Gente, tem um ditado muito antigo que todos nós conhecemos que diz o seguinte, quem canta, seus males espanta. Imagina só que tem um profissional da saúde, ou melhor, um médico linha de frente que está cantando, encantando e trazendo esperança para a gente. É com ele que nós vamos conversar agora. Paulo Bala, que prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde! Boa tarde! Imagina! A música, na verdade, ela está na tua vida há bastante tempo. Antes mesmo da medicina? Claro! Desde pequeno. Eu era criança e meu pai e meu tio batucavam nas portas lá em casa para tocar um sanguinha todos os finais de semana. E o meu tio foi quem me deu o primeiro violão aos 10 anos e eu comecei a tocar e até hoje nunca mais parei de tocar. E como é que faz para conciliar, por exemplo, o dia a dia no hospital, que é uma rotina bastante cansativa, nesse momento mais difícil ainda, com a música? É, se dorme pouco. Se trabalha muito. E as inspirações? São do dia a dia? São de vivências tuas? Ah, são de várias coisas. Muitas músicas eu fiz para minha esposa. Olha aí, apaixonado, né? Fez para a esposa, coisa boa. Olha, essa primeira música, O Amor que a Natureza fez crescer, eu fiz para ela. Então, Paulo, faz favor, canta essa música que você compôs para a tua esposa, O Amor que a Natureza fez crescer, a gente quer ouvir. Ah, um momentinho. Você Com esses lábios doces pequenos Com esses olhos lintos, morentes Que iluminam meu caminho Porque Tem mais um trechinho de alguma outra música, um refrão que você possa fazer para a gente? Alguma música exclusiva, daqui a pouco alguma música nova? Então, vamos tocar Solito para eu homenagear o meu sogro e ele chegar a ver de Maralba em Brasília. Olha aí, então, Solito. Solito Só não me queijo Porque a vida me deu abrigo Solito 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 Só não me queijo Porque a vida me deu abrigo Aê! Paulo, obrigada por não ter nos deixado solitos, por ter nos feito companhia aqui na SBT Rio Grande, foi um prazer. Da mesma forma, muito prazer, muito prazer falar com vocês, espero ter agraciado a tarde de vocês com luz, com amor, com paz, tranquilidade e harmonia que é isso que a gente precisa nessa vida. É isso aí, gente! Esse foi o Paulo Bala que trouxe um pouquinho de arte, de cultura, de música pra todos nós. Esse foi o Partiu Cultura e é claro que a gente se encontra na semana que vem com várias outras novidades pra deixar o teu dia bem mais leve. Um beijo e até mais! Ah, e lembrando que amanhã a diversão continua no Masbá, vamos visitar os museus da Dupla Grenal e mostrar algumas raridades que ninguém nunca mostrou. E pra você que trabalha em home office, dicas de roupas pra participar de reuniões com muita elegância. Então, não perde! É amanhã a partir do meio-dia. Olha aí, Cláudio! Umas bagre analisando, hein? Coisas que ninguém nunca... Ó, fiquei curioso, vou acompanhar. Agora, Lu, eu fiz uma música também na casa pra minha mulher. Que música? Eu sou um cara romântico, apaixonado. Ah, sei. Tá faltando arroz, feijão e macarrão. Não temos o que botar lá no fogão. Olha que vai ser que nem o show dos calores. Bah! É, mas é a lista do supermercado em ritmo romântico. Mas falando sério, olha, parabéns aí pro Paulo Balla, hein? Que faz um trabalho incrível lá na UPA da Zona Norte, né? A UPA Moacir Esclir, que a gente sabe que, olha, o movimento absurdo agora durante a pandemia, fazem um trabalho sensacional junto a pacientes com Covid-19 e que encontrou na música, né? Uma forma de escape, de inspiração e, enfim, para tentar aliviar de toda essa pressão, esse estresse que a gente tem vivido, né, Glau? Na pandemia as pessoas extrapolam de diversas formas. Ontem a gente viu, né, tem uma Kombi que o senhor fez lá para viajar junto com o filho, enfim. Tem gente que cultiva coisas, planta, tem outros que investem na pintura. É muito legal isso. É muito legal, também adoro música. Mas, ô Glauco, você gosta de comédia? Cantora, hein, Luciane Coman, cantora. E toca um pouquinho também para espantar os males. Você gosta de comédia? Claro. Então, olha a dica. Sexta-feira é dia bom para dar risadas com o filme da Tela de Sucessos. Vovózona 3, tal pai, tal filho. Trent não quer ir para a universidade e, a partir daí, começa, então, a grande confusão. Esse filme é muito engraçado. Você não pode perder. É hoje, 11h15 da noite, na Tela de Sucessos, aqui no SBT. Ô Glauco, mas antes da gente encerrar, a gente ficou na discussão. Eu vou te dizer que eu estou recebendo mensagens aqui do Diego Calovivo, Léo, está todo mundo querendo saber se a final era preferencial do carro ou não. Eu disse só que me surpreendeu porque tem ali um canteiro central. Mas a brigada disse, não, a preferencial é da caminhonete mesmo. E aqui está a prova. Olha aqui no cantinho da tela, a placa pare. Hum... É verdade. Está vendo ali? Eu não tinha visto isso, né? Não, não tinha visto. A placa pare. Está bem ali. Ou seja, realmente o motociclista foi imprudente, né, Glauco? E lembrando, ele não tinha habilitação, 17 anos de idade, menor de idade, portanto... Chegou a moto do pai e acabou se envolvendo neste acidente aí. Por sorte, os dois foram conduzidos ao hospital, não sofreram lesões mais graves, mas a primeira informação é de que a carona teve pelo menos uma fratura de bacia. É, e esses acidentes com moto, ainda mais assim, né, Glauco? Olha, tem tudo para dar errado, tudo para dar errado. E ontem, olha aqui que eu estava vendo, o acidente foi durante aqui o jornal, viu? Ah, é? É, meio dia e 25. Ah, se o pessoal estivesse olhando o jornal, não tinha se acidentado. Não tinha se acidentado. Pronto, SBT Rio Grande também ajudando aí com a violência no trânsito, para reduzir a violência no trânsito. Fique em casa, ajude na pandemia e também na segurança das ruas. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Glauco? Daqui a pouco tem live do esporte, tem live do Grenal. Isso mesmo, ó. Lá no Facebook, SBTRS Oficial, é isso, né? Não, é duas horas da tarde, estou dizendo, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, uma e meia da tarde. Ah, o Glauco não vai nem sair dali. Uma e meia começa a live, o Glauco e os Jeremias. 7h20 da noite, tem a segunda edição com o Marcelo Chemali. E segunda-feira, André Rarta de volta. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho